Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Entrando no Clima, um podcast quente com as mudanças climáticas. Esse podcast é uma realização do site Oeco, de jornalismo ambiental. Chegamos ao nosso 27º episódio e eu estou aqui, como de costume, com a Cristiane Prisibiski, repórter especial de Oeco. E aí, Cris, tudo bem? Oi, Márcio. Oi, ouvintes. Tudo bem? Cris, acabamos de passar pelo primeiro turno das eleições municipais no Brasil. Algumas cidades ainda vão ter um segundo turno na eleição de prefeito, mas acho que já dá para a gente dar um panorama e olhar um pouco como ficou o cenário, pensando como as políticas locais, como as políticas municipais também são pautas para as mudanças climáticas, é verdade? Isso mesmo, Márcio. A gente está aguardando o segundo turno para 52 municípios, sendo que destes, 15 são capitais, grandes cidades, importantes cidades. Mas outros 5.517 municípios já elegeram seus representantes para os próximos quatro anos e o que a gente viu, infelizmente, foi que a pauta climática passou longe das urnas. Mesmo que a realidade das mudanças climáticas esteja cada vez sendo mais sentida pela humanidade e que grandes tragédias do clima estejam se acumulando umas sobre as outras, em todo o mundo, mas também no Brasil, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, infelizmente essa realidade não foi suficiente para converter votos. E eu trago aqui dois exemplos dessa situação. O primeiro são os municípios campeões de desmatamento na Amazônia. O Eco, antes do primeiro turno das eleições, fez uma análise sobre o perfil dos candidatos, dos campeões de desmatamento, e revelou que muitos deles estavam envolvidos com irregularidades ambientais. E agora que a gente já tem o resultado das urnas, a gente vê que a direita e o centro foram os espectros políticos que mais venceram nesses municípios. E a gente sabe que vozes negacionistas, várias das vozes negacionistas, estão ligadas a esse espectro político da direita. Então, essa situação do negacionismo e da pauta antiambiental, acredito que ela ainda tende a ser uma realidade para esses municípios nos próximos quatro anos. E o segundo exemplo é Porto Alegre, onde o atual prefeito, que é o Sebastião Mello, que é do MDB, ele liderou por uma grande margem a corrida eleitoral no primeiro turno, e não se elegeu por um triz, por poucos votos. E isso, Márcio, aconteceu mesmo depois que especialistas falaram, foram categóricos em avaliar, que houve omissão da gestão Mello na área ambiental e que agravou muito os efeitos do maior desastre climático da história da capital gaúcha, que foram as enchentes de abril e maio desse ano. Também convido nossos leitores, a gente traz, com uma coluna da Agapan, que é uma organização ambientalista lá de Porto Alegre, ela faz uma análise dessas eleições, dos votos em Porto Alegre, que traz um pouco disso também, da dissonância entre a realidade e as urnas. Eu queria falar para vocês também sobre uma análise que o Talanoa fez, o Talanoa é uma organização que trabalha muito bem com mudanças climáticas, e eles falaram que parece que a mensagem mais clara das urnas foi que a comunicação ainda é um dos maiores desafios para que a política climática seja um elemento importante na vida cotidiana dos brasileiros, Márcio. Então, o que a gente está fazendo de comunicação é importante, mas ainda não está chegando a esses públicos, infelizmente. É, Cris, Porto Alegre e a prefeitura ainda estão em disputa, mas, enfim, uma cidade que acabou de passar por um evento extremo, muito ligado às mudanças climáticas, muito ligado à falta de investimentos públicos, municipais, na adaptação e no controle a esses eventos extremos. E é isso, parece que isso não se traduz na hora que as pessoas vão às urnas eletrônicas. Bom, outro evento extremo, recente, muito importante, que inclusive pode afetar eleições, foi o que aconteceu na Flórida com o furacão Milton. Você pode falar um pouquinho mais sobre como isso está relacionado também com mudanças climáticas? Márcio, voltando um pouquinho, antes de falar de Milton, eu queria falar um pouquinho da realidade do Brasil, né? Lembrar que o Brasil enfrenta a pior estiagem em 75 anos, quase 60% do território nacional está afetado pela seca. Na Amazônia, que enfrenta também a pior seca das últimas quatro décadas, os grandes rios da Bacia Amazônica, como o Solimões, o Madeiro, o Rio Negro, o Xingu, eles atingiram os menores níveis da história. Enquanto isso, o Pantanal continua queimando, a própria Amazônia com números estrondosos de focos de calor, e eu dei uma olhada no sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz a medição dos focos de calor no Brasil, e nessa quarta-feira, no dia 16 de outubro, o dia que a gente grava o podcast, o Brasil já registra 228 mil focos de calor, que é o maior valor desde 2007, ainda falta, pensando que ainda faltam dois meses e meio para acabar o ano. Então, essa é a realidade do Brasil, num contexto mundial de mudanças climáticas. A gente teve um evento muito curioso até, que foram as chuvas no norte do deserto do Saara, que formaram lagos no meio do deserto. Essas fotos dos lagos circularam pelas redes, pelas mídias, de tão excepcional que foi esse evento. E, como você disse, a gente teve o Milton lá na Flórida, que foi um grande furacão. E, de acordo com a Rede Mundial de Atribuição, que é uma organização que mostra o quanto as mudanças climáticas foram, intensificaram um determinado evento, segundo essa rede, as tempestades, como o Milton, se tornaram duas vezes mais prováveis de acontecer por causa do aquecimento global causado pelo homem. Além disso, as mudanças climáticas deixaram as chuvas trazidas pelo Milton até 30% mais fortes e os ventos até 10% mais intensos. Então, você me perguntou qual é a relação do Milton com as mudanças climáticas. É essa relação. Ali no Golfo do México, onde se formam, geralmente, os furacões que atingem os Estados Unidos, as águas estão esquentando cada vez mais, estão no oceano mais quente, mais acidificado, e isso tudo é um só planeta. Então, existe toda uma conexão com águas mais quentes, uma seca na Amazônia, uma chuva mais intensa no norte da África. Tudo isso nos dá sinais de que a gente está, de fato, lidando com um clima totalmente em desordem. E foi muito interessante, eu queria retomar um pouquinho o que o Talanoa falou, sobre a importância da comunicação. Além de tudo que a gente está vivendo de eventos extremos, a gente ainda está enfrentando uma enxurrada de notícias falsas relacionadas ao clima. E eu vou falar de apenas duas para vocês. Quando o Milton passou, o Trump, em um dos discursos, falou que fez uma relação com o dinheiro gasto com os imigrantes, que poderia estar sendo distribuído para as vítimas do Milton. Então, assim, fez uma reviravolta no tema, falou uma fake news, porque isso não é verdade, o dinheiro é um dinheiro para uma coisa, outra para outra coisa. E, além disso, uma deputada do Partido Republicano, o mesmo do Trump, insinuou nas redes sociais que o governo americano teria o poder de controlar os fenômenos climáticos do Milton, como a velocidade e a intensidade do furacão, de propósito, para atingir os condados com a maioria de eleitores de Trump nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vive também uma epidemia de fake news muito importante que tem afetado, não só internacionalmente, eu trouxe os exemplos dos Estados Unidos, mas a gente vê muito aqui no Brasil. E a gente, para entender o impacto das notícias falsas na nossa luta contra as mudanças climáticas, a gente ouviu o Carlos Eduardo Barros, ele é pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do NetLab, que é o Laboratório de Estudos de Internet e redes sociais da UFRJ, e ele falou um pouquinho para a gente sobre as notícias falsas ligadas ao clima, Márcio. Maravilha, Cris! Deixo vocês, caros ouvintes, com a entrevista do Carlos Eduardo Barros, do NetLab da UFRJ. Carlos, muito obrigada por estar conosco hoje, falando desse tema que são as notícias falsas na pauta climática. Eu queria começar te perguntando, de onde surgem as fake news climáticas? Quem que cria essas fake news? A gente sabe hoje que existem vários grupos organizados que produzem, investem, para produzir em escala, informações falsas sobre a questão climática e vários outros assuntos. Isso, historicamente, tem relação, por exemplo, com grupos que têm muito interesse econômico envolvido em casos, em situações onde a ciência já apontou que aquela indústria não está num caminho bom para a humanidade. Por exemplo, a indústria do petróleo. Eu tenho, por exemplo, essa impressão em muitos colegas de que nos últimos anos a gente tinha uma visão mais clara de que o aquecimento global era um problema, a mudança climática era uma emergência grave que precisava ser observada e evitada por todos nós. E parece que de lá para cá nesses últimos anos a gente está tendo mais polêmica sobre isso, mais conspirações. Não é à toa, é porque esse investimento é muito forte, muito poderoso. E aí alguns autores, alguns cientistas vão dizer que isso está muito relacionado também com as crises econômicas que a gente vive. Por exemplo, com o aumento da desigualdade, com um mundo onde você tem questões migratórias, questões de eventos extremos, furacões, como a gente teve o furacão Milton na Flórida agora, enchentes, como a gente teve no Rio Grande do Sul, e as próprias queimadas que também são agravadas por um ambiente mais seco. Enfim, uma série de questões que fazem esse cenário ser ainda mais grave e por isso a gente precisa estar especialmente atento para a informação falsa que circula, porque ela tem um objetivo chave que é retardar a ação. Quando todo mundo concorda que um problema existe e a gente precisa combatê-lo juntos, como por exemplo o problema da mudança climática, o problema dos eventos extremos que ela causa e tudo mais, a gente faz políticas públicas e vai direto na raiz desse problema. Agora, quando alguns grupos têm interesse em manter as coisas como estão, seja para extrair petróleo até o máximo, seja para poder baratear os custos de outros tipos de extrativismo, como a gente tem no caso do Brasil a mineração, a extração de madeira, enfim, a pecuária extensiva e várias questões, a gente vai esbarrar nesse interesse e vai ter sim grupos políticos também organizados interessados em não fazer esse debate avançar, em manter as coisas como estão, e o recurso de confundir a população e espalhar outras causas é um recurso já histórico desse tipo de grupo. E quem que são, quem que propaga a fake news climática hoje pensando no Brasil? São esses grupos organizados ou ela acontece de forma orgânica entre os consumidores? Existem, acho, diversos níveis que é importante a gente entender, porque quando uma pessoa querida compartilha com você uma informação falsa, ela está ali na ponta do iceberg. Muitas vezes ela não sabe quem compartilhou essa notícia antes dela, por exemplo, se viu num grupo ou algo assim, às vezes uma pessoa anônima, e muitas vezes são contas falsas que lá, quando você vai investigar, quando é possível acessar essas informações, você descobre agências produzindo essas notícias em massa, você descobre gabinetes, enfim, que, por exemplo, antigamente, o discurso de que não há aquecimento global era mais forte do que hoje em dia, que a gente observa muito um discurso de que ele existe, mas ele sempre existiu, aí ele existe, mas não dá para dizer que a causa é humana, então você vai sempre tendo um desvio para você poder continuar retardando ao máximo aquelas políticas mais incisivas, de proteção do meio ambiente e tudo mais. A gente precisa entender por que a humanidade tem prejudicado ainda mais o planeta e as suas próprias condições de vida no planeta depois da ciência já ter descoberto o que a gente estava fazendo de errado, então, para entender isso, a gente precisa das ciências sociais, porque o problema não é só saber a origem da questão física, material, mas é saber por que a humanidade não está reagindo, por que a gente não está conseguindo lidar e a desinformação está na raiz desse problema, parece que a desinformação é uma barreira para ele, então a gente precisa entender essa barreira, rompê-la para poder avançar como sociedade. Tem alguns estudos no NetLab que eu acho que são bastante reveladores, vamos falar primeiro de bots, aqueles robozinhos, aquelas contas falsas ou uma conta verdadeira, mas que tem uma coisa ali de um programa que vai fazer ela publicar automaticamente coisas que a pessoa dona da conta nem sabe às vezes que está publicando, esses bots, a gente fez um estudo que eles são usados como ferramenta de propaganda permanente, e aí a gente observou durante o período da temporada do fogo, que é ali agosto, outubro, quando você tem, agosto, setembro, quando você tem o período mais propício naturalmente para ter queimadas, e é onde geralmente tem mais queimadas ilegais também, e a gente observou que um volume muito significativo de publicações que estavam falando que o desmatamento era mentira, que aquelas imagens que noticiaram eram falsas, eram publicações feitas por contas bots, às vezes a mesma conta publicando em 2019, depois em 2020, depois em 2021, e com isso o usuário normal na época era o Twitter, agora é X, ele vai entrar ali na rede e vai ter a impressão de que tem muita gente falando aquilo, e isso causa uma noção de que talvez seja verdade, aí às vezes até o jornalista vai ver uma coisa que tem muita gente falando, vai publicar também no seu portal, ou às vezes até um grande jornal, a gente vê esse tipo de erro às vezes acontecendo, é uma estratégia chave, porque a desinformação, a indústria da desinformação, esses atores que vão trabalhar ali, marqueteiros e tal, estão pensando os conteúdos que vão sair, as estratégias, eles sabem que se você criar um grande absurdo, por exemplo, o presidente da república falando, né, que o maior órgão de monitoramento, né, que foi o caso do INPE lá, né, em 2019, se não me engano, o presidente do INPE está mentindo, o que tem que ser mais avançado na ciência brasileira para monitorar queimadas, é mentira, saindo da boca do presidente da república, vai gerar manchete, né, e aí mais e mais pessoas vão acabar vendo aquilo, e muitas delas vão acabar duvidando, titubeando, né, tem um trabalho muito interessante também, que a gente considera a dúvida como uma produção, a ignorância como uma produção, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, se a pessoa soubesse, ela seria convencida, a ideia de que quem não sabe é porque falta o conhecimento, mas não é assim que funciona o ser humano, né, muitas vezes a pessoa teve conhecimento, teve o acesso àquilo, só que uma outra informação parece mais interessante, parece mais bem acabadinha, tem ali um influenciador que ela gosta ou um artista que ela gosta que está passando essa mensagem, só que muitas vezes é um engano, muitas vezes é uma mensagem enganosa, então é por isso que a gente precisa ficar muito atento. Eu queria te perguntar sobre os impactos práticos das notícias falsas climáticas para o Brasil e para a humanidade, você falou um pouquinho sobre isso, do quanto isso, quantas notícias falsas influenciam na percepção das pessoas sobre aquele assunto, mas nos estudos que vocês fizeram no NetLab, o que vocês identificaram desses impactos práticos da fake news? Esse ponto é chave, porque muitas pessoas ainda têm a ideia de que o aquecimento global é um problema do futuro ou um problema dos outros muito distante da gente, só que acho que o melhor exemplo de estudo recente que a gente fez no NetLab e mostra impactos reais e práticos na nossa vida foi um relatório que a gente publicou em 15 de maio de 2024 sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, analisando a desinformação multiplataforma sobre esse desastre climático, e aí a gente identificou, acho que vou dar dois exemplos para ser sucinto, muitos conteúdos que diziam que aquela tragédia não era de forma nenhuma relacionada à mudança climática, mas sim por conta de questões religiosas, por conta de algum culto nefasto que estava sendo feito em alguma parte do Brasil ou por causa daquelas pessoas de uma religião que a pessoa não gosta e aí isso é um problema enorme, por quê? Primeiro, você criminaliza todo um outro grupo, você cria ali uma disputa onde não havia sentido nenhum e você principalmente ofusca a verdadeira raiz do problema, você tira o foco do debate de debater, por exemplo, quais políticas de prevenção foram feitas pelos governos anteriores, o que foi previsto para ser feito e não foi cumprido, então você leva o debate para um âmbito fantasioso e essa lógica de criar um pânico moral em torno de um outro assunto para ofuscar a raiz do problema, criar uma cortina de fumaça, como diz inclusive o título de um outro artigo que a gente publicou numa revista acadêmica internacional também, é exatamente a lógica chave da desinformação. Outro resultado desse mesmo relatório sobre as infantes no Rio Grande do Sul é que no momento de tragédia a gente observou que diversos perfis anunciantes em plataformas de redes sociais fizeram anúncios falsos pedindo apoio para as pessoas que estavam sendo vítimas da tragédia. Então esse é outro tipo de desinformação que é praticamente indefensável, e às vezes as pessoas quando criticam, como muitos criticaram pessoas relacionadas à propagação dessa desinformação, às vezes vão criticar esse tipo de estudo, mas elas nunca pontuam nesse lado. A gente está falando inclusive, gente, de pessoas que fizeram vaquinha falsa para poder ganhar dinheiro de quem queria ajudar as vítimas das enchentes. Esse dinheiro nunca vai voltar para a mão dessas pessoas e nunca vai chegar na mão das vítimas. Então, não tem como a gente defender que o cenário atual sem transparência do que circula realmente das plataformas, de quem ganha dinheiro com essa circulação, quem realmente produz esses conteúdos que muitas vezes são criminosos, esse cenário precisa mudar se a gente quiser realmente combater questões tão graves como a mudança climática e todos os efeitos de tragédias objetivas que ela acaba intensificando nas nossas vidas. Carlos, para finalizar, eu queria te perguntar, fazer uma pergunta que acho que é crucial. Como que a gente combate as fake news? Como que nós, cidadãos comuns, podemos combater o que a gente tem que fazer? Essa é a pergunta de ouro, a pergunta mais importante para tanto o cidadão comum como também aquela pessoa que de repente está à frente de algum grupo que pode ter uma ação coletiva com grande impacto e aqueles tomadores de decisão de política pública também, legisladores que muitas vezes não sabem exatamente como combater a desinformação. Isso porque a desinformação ela, como a gente gosta de dizer, é uma indústria que se montou em cima dessa prática de propaganda, de propaganda desinformativa. Então, para combater realmente tudo isso, a gente precisa regulamentar esse mercado. do ponto de vista do cidadão comum que não vai tomar a decisão de regulamentar, ele pode primeiro ter noção da falta de transparência que a gente tem sobre quem realmente produz a desinformação e por que os danos materiais objetivos que isso causa na vida das pessoas e apoiar esforços de regulamentação. Não caia no conto de que todo tipo de regulamentação é censura. Agora, no dia a dia, também é importante a pessoa ter cuidado com o que ela vai acessar primeiramente, cuidado ainda maior com aquilo que parece trazer uma resposta muito fácil para uma grande questão e está muito alinhado com o que aquela pessoa já acredita, já está pré-disposta a acreditar, porque a desinformação, essa indústria da desinformação, ela usa muito, por exemplo, estratégias de segmentação do público. Ou seja, para você que tem tantos anos, mora no lugar tal, curte esse e aquele assunto, eu vou mandar uma mentira personalizada, porque eu sei que ela vai usar ali um pouquinho de verdade de algumas coisas que a pessoa já acredita e aí vai ficar mais fácil a pessoa ser enganada de um outro ponto-chave. Então, é importante a gente prestar atenção com os conteúdos que a gente consome. Se você está entrando no site que é o site verdadeiro, às vezes você pode entrar num site ou uma página de rede social que tem o nome de um veículo ou o nome de um influenciador e muitas vezes é falsa, certifique-se aonde você está buscando a informação. Ah, recebi da minha tia. Tia, quem mandou para você? Procure saber a ponte. Essa é a sua primeira dica. A segunda dica, fique mais atento com pontes que são muito sedutoras para você. E a terceira dica é que você tenha atenção também com aquilo que você compartilha. Então, esse lugar onde o cidadão fica hoje de ser cidadão mídia, de ser um pouco jornalista também, ele precisa vir junto da responsabilidade, assim como todos os jornalistas profissionais também estão ali submetidos a essa responsabilidade do que a gente compartilha e do que a gente passa adiante. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Entrando no Clima, uma realização do OECO com apoio do Instituto Clima e Sociedade. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em catarse.me barra OECO. Você pode acompanhar mais a nossa cobertura jornalística nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, estamos lá também, por que não? E, principalmente, no nosso site oeco.org.br A gente se vê no próximo episódio daqui a 15 dias e está chegando a Conferência do Clima, estaremos cobrindo diariamente por aqui. Um abraço e até lá! OECO OECO